E aí tem que fazer aquele de vezinho de casa né a gente teve muito tempo aí nos holofotes negativamente não precisa entregar bons números aí para o investidor voltar a ter confiança no papel é o que eu falo muito lá para o nosso pessoal da corretora é que na medida que entre o volume tem esses movimentos mais fortes compradores a gente avalia o ativo para a entrada de Day 3 agora são que três é bem complicado da gente querer se posicionar é de qualquer forma aí hoje 1 e 13 de baixa volume acima de média dentro aqui de uma região de caixote após um movimento de queda bem acentuado macro não tem muito o que fazer tem região de suporte que nos 605 perdendo esse ponto tem espaço aí para buscar esse suporte mais importante dos 6 e 5 e 90 só só temos sinalização de melhora a partir da superação de 6 e 35 6 e 63 tá certo agora também Wesley um papel que sempre tá aí na boca da galera né da Cogna educação setor de educação que esteve aí realmente em alta né por conta do avanço da vacinação né divulgação de da aceleração em oito estados aqui no Brasil e agora hoje ele fechou uma leve queda uma leve queda não vai uma queda razoável de 1,93 por cento né o Cogni 3 como é que você avaria esse esse papel é tivemos no início da semana né noticiário bem positivo em São Paulo de antecipação da vacina hoje nós tivemos aqui no Rio então o principal motivador para essa alta de 9.45 por cento aí no início da semana agora movimento mais de correção agora com o ativo começa a ficar interessante é temos aqui topos e fundo já ascendente agora a gente precisa de um pouco de cautela aqui no curto prazo nessas regiões de médias é importante sustentar acima desses quatro e 42 mas mais importante ainda para manter esse movimento comprador é superar essa média de longo prazo essa média de 200 lá na região do 4 e 85 mas fomos avaliar aqui a Cogna no semanal a gente vende uma tendência fortíssima de baixa e vai tentando se sustentar aqui acima desse ponto de média de 21 no 431 ponto importante é 5 e 45 para já temos aqui uma retornada de movimento comprador pelo menos para o ativo no médio e longo prazo tá certo e Wesley um papel que também na galera gosta bastante é da WEG na empresa que é conhecida como uma fábrica de bilionários é por conta da valorização máxima dela de mais de 23 mil por cento só que nos últimos meses né nos últimos seis meses a gente pelo acumulado ela teve ali uma queda de 2,28 por cento e hoje fechou uma alta de 2,24 por cento você acha que agora é o momento que o papel realmente está buscando uma recuperação aí é não vejo ainda uma recuperação tão clara a gente ainda tem aqui um canalzinho de baixa desenhado então é importante ter esse movimento de repique aqui no curtinho mas principalmente essas superações de topos anteriores para a gente ter de fato um movimento aí de alta mais claro se a gente for ver semanal a tendência ainda de baixa a gente pode ter o que aconteceu aqui é lá em meados de de abril esse teste de região de média de 21 de semanal e nova renovação de mínima novo fundo abaixo de fundo anterior então ainda é cedo para a gente ver uma recuperação mais clara precisa sustentar acima dos 39 35 39 40 para a gente avaliar mas ótimo tá ficando interessante no curtinho dá para a gente pegar algumas operações